A transformação digital é uma realidade, a jornada já começou. Nesse ecossistema, qual é o papel das pessoas? Bom, o papel das pessoas é um papel, na verdade as pessoas é um pilar principal de sustentação de qualquer transformação digital. Entendo que a transformação digital é um tema muito abrangente, que envolve o uso correto e da melhor forma da tecnologia, o foco principal que é o consumidor, a leitura do seu comportamento, da sua evolução natural de comportamento. Então, o mindset das pessoas que estão desenvolvendo ou criando algo que venha a facilitar a vida do consumidor final ou resolver algum problema vem mudando com o passar do tempo. Então, quando a gente fala, ouve muito falar em questão de cultura, não é qualquer cultura, né? Cultura para a gente é a maneira como a gente faz, como a gente encara os desafios, como a gente encara a transformação propriamente dita. Então, o mindset dessas pessoas são voltados para a criação de valor constante para o cliente. Então, o entendimento, a leitura desse cliente e como eu posso cada vez mais estar perto dele, mesmo que digitalmente, acompanhando a sua jornada, ajustando rotas, fazendo novos modelos de negócio que venham a resolver o problema do meu cliente e não insistindo num modelo de negócio tradicional que, na verdade, resolve o meu problema, mas não resolve o problema do consumidor. Hoje, o consumidor está com controle remoto na mão. Ele consegue, por conta própria, pivotar e ir de plataforma para plataforma, solução para solução, né? Empresas a empresas, num estalar de dedos. Então, a necessidade da empresa mudar a forma como ela encara a sua relação com o consumidor vem aí estimulando cada vez mais uma transformação digital. Eu digo nem transformação digital, uma transformação geral, né? De uma forma que a gente não tem mais volta. Ou seja, não é a empresa que está buscando a transformação digital. Transformação digital não é mais opção. Ou você faz, ou você morre. Na verdade, essa onda não vem de startup, essa onda não vem de empresas médias. Essa onda que promove a transformação surge através dos próprios consumidores e esses novos modelos de comportamento. Quando a gente fala nisso, a gente imagina o seguinte, qual é o papel do prestador de serviço para ele atuar nessa mudança? Tem que ter uma guinada. Você tem que entender que o seu modelo tradicional não pode ser exatamente aquele modelo que o consumidor quer. Aonde que entra o prestador de serviço? Bom, o prestador de serviço, dentro de uma cadeia de valor do consumidor, ele pode entrar em vários pontos, conforme a necessidade. Mas a mentalidade desse prestador de serviço tem que estar em linha com o novo propósito da companhia, com a estratégia da companhia pela qual ele vai prestar o serviço. Eu entendo que, no caso da BRQ, como uma prestadora de serviço, a BRQ hoje atua em toda a cadeia, desde a concepção de um produto ou de uma solução, até o monitoramento desse produto no ambiente produtivo. Ou seja, eu apoio meus clientes aqui a estruturar um produto, a entender através de fatos e dados, principalmente dados, projetando o que nós chamamos de persona, que representa ali um perfil de um conjunto de clientes, de uma forma muito mais assertiva. Então, eu consigo ter insights através de dados, através de testes de campo, começo a fazer um novo modelo de concepção de produto, teste e validação desse produto. Depois, eu coloco, por mais que eu seja eficiente em todo o meu processo de criação, é no ambiente produtivo que eu vou sentir, de fato, como o cliente está reagindo. E aí, vem os novos conceitos, novos métodos, de entregar em ciclos curtos, de entregar continuamente valor para o cliente. Então, muda toda a forma de você disponibilizar esse produto e a apressadora, no caso a BRQ, ela atua em toda essa cadeia. E depois, nós apoiamos também no ambiente de monitoramento da jornada desse cliente nas plataformas digitais. Então, ali você consegue verificar se o cliente está, de fato, tendo um comportamento, que foi o comportamento imaginado no momento de concepção e aquilo ali permite ter insights para melhorias de usabilidade, melhoria do que for necessário para você colocar a sua aplicação, o seu produto, num nível de desejo, num nível que é desejado pelos seus clientes. Então, entendo que o papel é fundamental dessas empresas de serviço, porque, geralmente, as empresas que prestam serviços, os prestadores de serviços, eles não estão vinculados a uma única indústria. Ele não tem o vício que, geralmente, quem está ali dentro na empresa tem. Então, ele é capaz de oxigenar aquele time que está naquela indústria com uma visão muito mais abrangente de um cenário, de outros ecossistemas, ajudar os parceiros a começar a enxergar algumas ameaças e como apoiá-los na geração de valor para combater esses possíveis ataques. Então, o papel do prestador de serviço hoje, das empresas de serviços de tecnologia, hoje é primordial, digo, essencial, para esse ambiente colaborativo de conhecimento que a gente vive hoje.